Enquanto o cantor estava em programa A esposa o traía com outro em seu lar Nos braços do amante ainda sorria Ouvindo no rádio o esposo cantar E por coincidência, quando ela o enganava Ele interpretava o tango do adeus Em cujas palavras, dos versos sentidos Tinha semelhança com destino seu Adeus, amor Os olhos meus Chorando estão Por saber que este é o tango do adeus Até que disseram pra ele a verdade E o cantor traído que ódio chorou Pra surpreenderam a esposa em flagrante Um dia o programa gravado deixou Voltando pra casa Encontrou a esposa Nos braços do amante Viu que era o fim Com ódio ouviu No rádio ligado O tango do adeus Dizendo assim Adeus, amor Os olhos meus Chorando estão Por saber que este é o tango do adeus Sacando o revólver Apenas dois tiros O negro silêncio da noite quebrou Dois corpos sem vida Tombaram abraçados E o cantor traído Assim se vingou Fugiu escutando O tango sentido No rádio ligado Que ele esqueceu Pela noite afora A brisa trazia Até seus ouvidos O tango do adeus Adeus, amor Os olhos meus Chorando estão Por saber que este é o tango do adeus